Porque você deve transmitir segurança no atendimento clínico psicológico. Meu nome é Rafaela Esquiava, eu sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna, também autora de instrumentos aprovados pela SATEPS e de uso do psicólogo perinatal. Aqui neste canal eu ajudo psicólogos a se tornarem mais requisitados e seguros através do conhecimento em psicologia perinatal. Então vamos lá, vamos entender por que você deve transmitir segurança no seu atendimento clínico. Quando nós começamos a atender na clínica e ainda não temos muita habilidade, muitas vezes a gente deixa transparecer um pouco de insegurança para o nosso cliente. Seja porque eu começo a atender esse cliente baseado só no que eu aprendi lá na graduação. Então eu não tenho ali um conhecimento ainda muito específico, eu ainda não tenho habilidades, ainda não desenvolvi todas as habilidades que eu precisaria desenvolver ali para atuar na psicologia clínica. Mas a gente precisa começar, não é mesmo? Então o que que acontece? O que que eu recomendo? Que você, ao receber um cliente aí na clínica, que você estude profundamente o caso dele, né? Então que você vá lá em artigos científicos, entenda mais a respeito do caso, para você trazer uma conversa ali de forma que você se sinta mais seguro e transmita segurança também para o seu cliente, tá? Então uma coisa é certa, quando o psicoterapeuta não se sente seguro é porque ele não tem conhecimento, tá? Então só vai se sentir inseguro quando falta conhecimento. Por isso até que quando a gente termina a graduação, geralmente a gente vai fazer mais cursos, né? Não necessariamente precisa ser uma especialização, uma pós-graduação, mas a gente precisa comprar livros, a gente precisa investir em cursos. A formação do psicólogo é uma formação continuada, né? Não é uma formação que acaba ali na graduação. Porque os casos mudam, o homem muda, então não dá para a gente contar com aquilo que a gente aprendeu durante a graduação apenas. Mesmo porque o homem ainda é muito mais complexo, né? Do que a gente aprendeu na graduação. É que tem que ter um fim, né? Não dá para ser mais do que cinco anos a graduação. Já chegou, por exemplo, eu fiz em seis anos, né? Na minha época ainda tinha licenciatura. Mas o fato é que nós, psicólogos, vamos ter que ter uma vida de aprendizagem, né? Nós vamos ter que investir em conhecimento se a gente quiser continuar sendo psicólogos, tá? Então olha só, o que faz muitas vezes o cliente não voltar na próxima sessão é o cliente perceber que o psicólogo não tem o conhecimento, o domínio necessário para dar conta do caso dele. Na maioria dos casos, então a pessoa até vai no psicólogo, conversa ali com o psicólogo e aquele momento é meio que decisivo, né? Para ver se vai haver empatia, para ver se vai haver ali tipo uma aliança terapêutica, se vai ter uma química, né? Se aquela pessoa vai confiar em estar falando as coisas para aquele profissional e mais, se aquele profissional está capacitado para auxiliar ela na queixa que ela está trazendo. Se aquela pessoa sente que aquele profissional não está capacitado para poder entender, ela vai procurar outro profissional. E isso tem acontecido bastante na área de psicologia perinatal. As mulheres gestantes e no pós-parto cada vez mais estão descobrindo que elas podem procurar pelos psicólogos. Os conflitos emocionais, eles existem, sempre existiram e elas sempre procuraram por atendimento psicológico, tá? O fato é que algumas delas se sentiam meio que desconfortáveis com o que o psicólogo fala por não ter conhecimento nessa área. Então algumas acabavam aí muitas vezes, né, simplesmente parando de ir no psicólogo, tá? Então ia durante um tempo e parava. Outras que engravidam durante o processo, então elas já estavam indo no psicólogo por uma outra creixa, mas engravidam e querem começar a falar sobre o que está acontecendo na vida dela agora que ela engravidou. Ela percebe que aquele psicólogo não entende muito bem sobre aquelas questões, né? E às vezes ela para de falar também. Um fenômeno que tem acontecido bastante, como eu sou professora aqui no Instituto Matera Online, né, fundadora do Instituto Matera Online, faço centenas de supervisões, uma coisa que eu tenho reparado que está acontecendo nessas supervisões é o fato de clientes de psicólogas, né, de uma clínica, às vezes elas já estão com essa psicóloga já faz bastante tempo, ou às vezes ela procura a psicóloga pelas questões que ela engravidou, né, ou questões da maternidade em si aí dos primeiros meses, né, de nascimento do bebê, e essa psicóloga, ela não sente que a psicóloga dela está dando conta, tá? O que que elas acabam fazendo? Elas descobrem que existe psicóloga perinatal e elas vão atrás da psicóloga perinatal e deixam a terapia. Não sei se isso já aconteceu com você, mas está acontecendo muito, é com muita frequência que as minhas clientes falam, Olha, minha cliente, ela fazia terapia, mas agora ela parou de fazer pra fazer aqui comigo porque ela está grávida. Ela sentiu que lá, ela tentou levar e a informação não foi, né, e aqui ela está se sentindo mais segura comigo. E é interessante essa palavra segura, né, porque quando a psicóloga tem conhecimento nessa área, a psicóloga se sente segura. Diferente de uma psicóloga que não conhece essa área, então não tem como ela se sentir segura porque ela não conhece, né, a teoria, não conhece as técnicas, então ela não sabe o que fazer, por que fazer, como fazer, né. Diferente de uma psicóloga especialista nessa área, não necessariamente de especialização, mas de conhecimento específico. Então aquela psicóloga que tem conhecimento específico nessa área, ela sabe por que ela está fazendo, como fazer, por que fazer, né, então ela sabe e nisso ela transmite segurança pro cliente, tá. Então é importante que o psicólogo se sinta seguro e o psicólogo só vai se sentir seguro se tiver conhecimento. Sem conhecimento o psicólogo não fica seguro. Se o psicólogo não estiver seguro porque ele não tem o conhecimento, ele vai transparecer isso, o cliente vai sentir e vai abandonar, tá. Então muitas vezes ele vai na primeira sessão e não volta pra segunda sessão. Então pra que você possa ter experiência, é preciso que você tenha também segurança, uma coisa vai estar atrelada à outra, tá. Quando você começa a mostrar segurança, ou seja, quando você investe em conhecimento, as coisas vão facilitando, porque o cliente ele senta ali e ele sente isso, né, ele sente, olha, esse é um profissional que sabe me atender, esse é um profissional que sabe o que faz. Eu me sinto seguro com ele, eu sinto que com ele, de fato, o meu problema vai ser resolvido, né, num tempo aí bacana, tá. Então por isso que o psicólogo, que a psicóloga precisa ter segurança, principalmente pra poder transmitir segurança pro cliente, tá. E quando o cliente sente segurança no seu psicólogo, né, com certeza ele faz indicação pra vários outros colegas também. E gestante conhece gestante, mulher no pós-parto conhece mulher no pós-parto. Então ela não é a única que tá sofrendo de alterações emocionais significativas. Então ela tem várias amigas que também estão passando por isso. E quando ela se sente segura ali com aquela profissional, com certeza ela vai indicar pras outras colegas dela também. E aí, né, a sua clínica vai crescendo e você vai ganhando experiência, não só conhecimento. Porque tem gente que fica tentando obter conhecimento por toda a vida, né, mas não vai pra prática, não vai pra experiência. Então, teoria e prática andam juntas, né, precisa uma se complementar à outra. Então você precisa sim investir em conhecimento, mas você precisa também praticar, né. Não adianta você ficar fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso e não ir pra prática, tá. Então os dois andam juntos e vai se tornando cada vez ainda mais segura, mais seguro pra poder ser aquela psicóloga, aquele psicólogo, né, que todo mundo quer ir, que todo mundo quer se constar, ok. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aqui seus comentários, deixe de saber quais foram os insights que você teve aqui a partir dessa informação. Eu te espero num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.